E a festa continua e um dos camarotes empresariais mais badalados era sem dúvida nenhuma o SCO, Siqueira Centro Odontológico. E nós temos uma passadinha por lá. Acompanhe. O 21º Rio Preto Country Bus e eu estou ao lado do Alexandre Siqueira, dentista odontologista, né? Que comanda o Siqueira Centro Odontológico, um centro completo de odontologia, doutor. Sim, hoje nós temos todas as especialidades lá na SCO, né? E o São José do Rio Preto é uma referência na área da saúde e a odontologia também está ajudando a alavancar esse ranking aí de referência da cidade. Até porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Saúde, odontologia, quando você vem para o Rio Preto, que é um centro médico, você vem procurando ajuda, você procura o melhor. Isso atrai, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem muitos parceiros médicos trazendo, indicando os pacientes para o nosso consultório para fazer, começando pelo tratamento odontológico, que ele vai acardeando outros problemas. E lá na clínica você tem de tudo? Desde implante, implante com cirurgia guiada, estética, até um tratamento ortodôntico? Hoje a SCO é um centro clínico especializado. Nós temos todas as áreas de especialista efetuando o trabalho. Eu sou especialista em implanta odontia, em cirurgia e em prótese e estética. Eu tenho três especialidades. E hoje nós lá temos uns equipamentos super avançados para poder dar um melhor tratamento para os nossos pacientes. Dizem que o dentista é o especialista que mais entende de face. É verdade? Sem dúvida. Essa é uma briga muito grande entre os médicos e os dentistas. Mas o dentista, ele estuda especificamente a face. O médico acaba estudando o corpo inteiro. Então o dentista, sem dúvida, ele é um que entende mais de face. Hoje uma má mastigação, ela pode te trazer sérios problemas. Problema de coluna, problema de dor de cabeça. Vai te causar um problema no seu dia a dia, um estresse imenso por causa dos dentes. Doutora Alexandre, pelo que eu entendo, você foi um dos pioneiros, junto com seus sócios, em trazer as especializações para essa nossa cidade. Quando as cirurgias começaram a acontecer, que vem implantologia, que é recente, né? Não sei, deve ser de uns 15 anos para cá. Na verdade, ela já é bem antiga. De um tempo para cá, ela começou a estar acessível a todo mundo. A técnica existia, mas não tinha acessibilidade. Exatamente. Antigamente, ela não era acessível a todo mundo. Hoje, eu costumo dizer que uma cirurgia de implante, todo mundo consegue fazer. É só parcelar. Exatamente. Só ir na SCO, a SCO tem planos fantásticos lá. E eu costumo dizer para os meus pacientes, lá todo mundo consegue fazer o seu tratamento. Mas você tem financiamento próprio? Financiamento próprio, nós não cobramos juros. Hoje, eu banco todo o tratamento para poder dar condições do paciente. Hoje, lá, eu quero atender a todos os públicos. Eu penso muito numa área social também. Eu acho que o mínimo que nós podemos ter é poder ter a satisfação de poder se alimentar, de poder comer com prazer. É o mínimo que nós podemos ter. Sorrir e beijar. Sem dúvida, sorrir, abrir um sorriso muito grande, poder beijar, poder ter um hálito, um bom, né? Isso é fundamental para a nossa vida. Parabéns, doutor. Obrigada. Muito obrigado, Malu. Boa festa. E aqui no camarote da Siqueira Centro Odontológico está também Vanessa Borim, que está aqui fazendo uma presença e que vai fazer os dentes com o doutor Siqueira, né? Sim, eu estou muito ansiosa. Eu sou uma pessoa... É um tratamento que eu sempre quis. Eu sou uma pessoa que falo, sempre estou sorrindo muito, né, Malu? E eu tenho certeza que estou em boas mãos. Ele é um excelente profissional. Por isso que eu escolhi o doutor Alessandro para fazer. O que você faz é muito importante. Você está sempre com uma autoestima lá em cima, né? E o dente é tudo, né? Ah, é muito bom você ter confiança e poder dar um sorriso para a bonita, né? Mas você vai fazer o quê? Você já tem a boca bonita. Ah, eu vou fazer lente de contato em todos os dentes. São 10 lentes na parte superior e vou fazer clareamento na parte inferior. Vai ficar mais linda ainda. Vou ficar com um sorriso branquinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.